Peixes! Meu tarô! Vai falar com você, meu amor, bem-vindos todos, pra quem quer consulta comigo particular. Clica no link aqui da minha bio e já deixa sua gratidão e espiritualidade pela mensagem recebida para que assim a graça chegue a você e dá graça em tudo, tá, meus amores? Tudo, 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 tudo. Dá graça pela água que você bebe, todas as vezes que você bebe um gole d'água. Olha, minha água tá aqui, ó. Em tudo dá graça. Olha só. Dez de pentáculos. Dez de copas. A roda da fortuna. Meu amor, essa semana pra você vai ser uma excelente semana. Não deixa ninguém atrapalhar isso, tá? Aqui é comemorações, é plenitude, realizações. Por que que eu falei pra não deixar ninguém atrapalhar isso? Porque essa carta aqui, que é a roda da fortuna, fala sobre a vida. Fala sobre, né, tipo, ai, tá na fase muito boa, tá entrando numa fase muito boa. Ok, terão momentos ruins também, porque nem tudo é só felicidade, é só plenitude, né? Não é assim que funciona. A gente tem que saber lidar com os altos e baixos da vida. É a roda gigante. Às vezes você tá em cima, às vezes você tá embaixo. E assim vai. A gente vai vivendo, tá? Mas pra essa semana tem comemorações, tem realizações. Pode ter parceria. Pode estar chegando notícia maravilhosa pra muitos de vocês aí que estão esperando a notícia. Pode ser de, pra uns, que querem engravidar a gestação. Pra outros, alguma coisa, alguma movimentação daquele processo pra outros. Um emprego, uma oportunidade pra outros, uma parceria. Tem coisa boa chegando pra você essa semana, é pra agradecer. É pra receber e agradecer.